Olá, bem-vindos mais uma vez aqui ao canal. Como podem ver, vamos experimentar algumas coisas. Portanto, nós fomos à Glute, não é? Outras não vieram da Glute, foram-nos dadas pelo Rafael e pela... E a Verónica. E pela Verónica, que também vamos experimentar. São alguns chocolates do Brasil. Vamos a isso, vamos começar? Vamos lá. Escolhe à tua vontade isto. Muito bem, e o que é, Mio? Hum, Kit Kat. Kit Kat. De... Avelã. De Avelã. Tem uma abertura? Uma abertura, mas... Bem assim já. Também quer? Isto da Rete. Ah, cheira a chocolate. Já foste. Que já era? Vocês não viram, não, não viram, mas foram dois segundos. E a Patrícia é com o meu chocolate. Bem, vamos a isso, Miguel. Vamos a regular. Boa sorte. Ok. Está rolando. Está rolando. Isto está a barretar. O que é que achaste, Miguel? Eu gostei muito. Gostaste? Gostei muito. Tu gostas de Avelãs? Adoro Avelãs. Avelãs, molhos, espinhões. Por outros secos. Manoins. É por outros secos. Habibi, habibi. Está a fazer? Está a fazer feito agora, a esta hora. Ah, é a medicação. É a medicação. Continuando. Vamos lá, o Botanque. Sim. Twinkies, Patatos. Brutas, Patatos. Não sei o que é isto, mas aqui a Patrícia... Não, coquetel. Ou seja, é coquetel camarão. Sim. Portanto, é batata frita sabor camarão. Partimos nós do início. Eu tenho a sensação que isto vai saber àquelas... O cheiro não é apelativo. No entanto... É, mas tem um trago daquele molho de... Tem. O molho com sexo é melhor. Pronto. Sabia que eu gostei mais daquelas chinesas... Aquelos tempos... Experimentámos... Se queres bom. Não achei, porque dá altura. E aí agora, amiga? Olha, vamos beber. Ótimo. Pega lá no copinho. Vamos lá. Portanto, coca-cola de framboesa. Vai a essa. Vai a essa. Vamos a isso. Essa coca-cola tem uma história engraçada. Porque já passou por ser de uva. É. Passou. E fica ao vosso critério. Passou de uva. Porque não fomos capazes. Eu olhei para a figura. Vi uma uva. Eu vou por aqui o memório para vocês verem. E ver que não tem nada a ver com uma uva. Põe o nome dela. E é uma coca-cola de uva. Não. E em cima diz raspberry. Coca-cola de uva. Vou levar. Portanto. Penso, disse-lhe eu. Ai, coca-cola de uva. Vou levar. E ela também assim. Nem estava a olhar para aqui. Não estava a ver outras coisas. Tipo. Olha. Raspberry. Quer dizer... Não, é o raspberry. Não é framboesa. Ela é. Mas então nós compramos coca-cola de framboesa. E tu não. E ela não. Disse-me que era duva. Não é. Tem cheiro de framboesa. É isso senhora. Que cheiro. Que cheiro. Ah, você não consegue encher ambas. Não. Quem conhece a framboesa e tem aquele cheiro. Não deixa de ter o típico cheiro da coca-cola. Olha. Oi. Calma. O que é? A pontuação. É. Não. Então vamos lá. Vamos ao início. Chocolate. Aquele chocolatinho. Para mim é um. Eu dou cinco. Patrícia. Cinco. Patrícia também gostou. E as batatitas. Aí as batatitas. Não são más. É, mas já. Mas. Um três. Eu não vou dar cinco. Eu dou quatro. Prontos. Eu dou um três. Patrícia. É, dois. Patrícia dá um dois. Não ficou nada a falar das batatas. Não. E agora sim nós vamos na coca-cola. Na coca-cola. Agora sim. Tchim, tchim. Cheira mais que o que sabe. É. Mas olha, pontuação para isso. Não está mal. Não está mal, mas eu vou dar um quatro. Eu acho que eu vou dar um três. Pronto. Isto foi uma das coisas, por exemplo, que foi a Verónica do Rafael Caderno. Miguel, tens aqui um. Uhum. Patrícia tens aqui outro. Ele chama-se pingo de leite. Ok? É assim pequenininho. É caramelo. Doce de leite? Doce de leite. Isso é feito basicamente com açúcar caramelizado e leite. Açúcar, leite, que vai para caramelizar. É sempre doce. Verónica, Rafael, deve ser de top. Mas é doce. Verónica, Rafael, podem trazer mais para mim. Oh. Para mim. Eu se calhar dou um três. Eu vou dar um quatro e meio. Gosto muito disto. Ei, não dou cinco. É muito pequenino. Aqui o Kit Kat Sensation com caramelo salgado. Este sim é o famoso caramelo salgado. Que é assim. É? Vamos lá, miga. Pronto. Preventa lá. Salgado, caramelo, chamendoins. É coisa de miga. Vai, vai. Um, dois. É salgado. Hum. Não, é. Tem sal. Maravilha. Chocolate. É. Deem aí o chocolate agora. Eu passo o tempo para o lado que vocês já sabem que não dá para mim. Hum. Entretanto, o que acontece? Vocês sentem o sal. E nisto, o arrasteamento do chocolate, do chocolate, não é? Surge. E então, apaga completamente o sal do chocolate. Do caramelo, neste caso. Sim. Estamos aí um 3.5. Não é realmente mau. Ai, Patrícia, se deu dela ao Miguel. Vá para o Miguel. Toda uma vez. Vai. Quanto tempo ele demora? Um. Desta? Já. Vamos lá. Eu não entendo. Este pessoal consegue comer este chocolate, assim. Aquelas pessoas que dizem, ah, vou ver um filmzinho. Ah, o que que eu vou comer? Ah, olha, uma barra de chocolate. Senta aí. Quadrado a quadrado. Sim. Pode ser o deste. Pode ser o deste. Pode ser o deste. Que é o café. Mostra para lá, antes de abrir. Desculpem. Eles têm que ver. Portanto, Coca-Cola de café deve ser dupla cafeína, certo? Pelo café. Ok? Vem. Adoro o som das latas a abrir. É uma coisa... Primeiras meninas. Muito obrigada, sim. Muito obrigada. Teu este pai que eu não tenho trocos. Não precisa. Para acaso, o Ais não faltavam trocos. É só de notas para cima. Aí é de sempre pedir os 50, não é? Notas, cartões, crédito. O que foi? Pausa. Aqui de quieto. O que é que foi? É de perguntar onde é que estava a rinhora para passar cartão. Vamos a isso, Miguel. Vamos lá. E hoje está. Ah! Ais já sabe o café. Bastante, não é? Ais já sabe o café. Já vocês já beberam café mocambo? Tivemos um dia com... Mocambo, mocambo, mocambo. Peço a beber um café com gás. O que é estranho. O que é? Vocês não estão a ver, mas eu vou mostrar o que a Patrícia está a mostrar. Isto é o início da festa da Maia, portanto. O Miguel gostou cinco. Eu digo dois. Primeira vez que eu dou semelhante coisa para a Coca-Cola. Olha o diamante negro. Ah, isso deve ser aquele dark. Hoje baixo. Agora baixo a todos. Vamos a isso então. Tenho aqui uma abertura fácil. Vamos ver se é. Onde é que está? O negro, não é? Eu não estou a ver, mas eu já vos mostro. Espera aí. Caiu qualquer coisa. É estranho. Primeiro que a abertura fácil deixou-se assim tão fácil. Não é? A facilidade dificultou-se. Não é? Foi, falta. Falta o que é? Jeito? E supostamente se este é um diamante, não é? Dark é falso esse diamante. Vocês nunca julguem. Placapa. Placapa é verdade. Vamos aí sentá-lo. Vai passando. É para o cordoso. É para o cordoso. E pronto. E ele por dentro é assim. Cheira bem, cheira. É? É. Portanto. Eu esperava ver algo bem negro. Realmente. Ok. Está bem, gente. Tenho que trincar. Tenho que trincar no meio. Perceber. Tenho que trincar no meio. Tem papitas. E se le parares. Ok. Parece quase realmente as coisas do diamante. Hum. É? Isto é que é 60% de cacau. É das piores coisinhas. É um sorvete de chocolate. Deixem-me só tirar o sabor do chocolate. Vamos pontuar. Vou dar. Dá cinco. Ficou muito bom. E aquela esteladice. É ser o facto de ser tipo esteladice por dentro. Tem aquelas coisinhas que realmente é um crunchy. É a castanha de caju. Aí está tudo explicado. Não vou ele adorar e eu não. Mais um Miguel. Gosto quanto. É? Gosto cansada. Vou escolher algo que minimamente eu acho que é bom. Que é este. Eu não sei como é que eles transformam isto em enroçado. Pode ser muito sincera. Tipo suco, será? Não. Parece bom bons. Parece. Parece um bom chocolate. Realmente. Pois. Eu não sei. E vamos lá então. Eles são assim uns quadraditos. Cheira after 8. E diziam que eram uns robsados. Mas até pela textura vemos que provavelmente isto são os bombons. Não. Não é. Que leite. Pois. Portanto. É uns bombons. Vamos lá. Vamos lá. Isto sim é chocolate. Não vai dar cinco. Eu continuo a preferir aqueles quadrados. Aquelas coisas que são fininhas. Tem o recheio certo. Tem a quantidade de chocolate certa. Neste aqui nós não estamos. Tem mais chocolate. A camada é bem mais grossa. Naqueles quadrados não. É uma camada fininha. No centro também. O mentol também é fininho. Fresquinho. Fresquinho. É fantástico. Mas é after 8 sabe. E after 8 é vida. Coca-Cola é after 8. É um espectáculo. Já podes ver um filme. Não dá para errar. Comigo não erra. Coca-Cola é after 8. Não erra nunca. Vá lá. Vá lá lá. Pontuação, Miguel. Pontuação, sim. Cinco. Com certeza. Vamos. Com mais um chocolate. Mais um chocolate. Isto é chocolate branco que eu acho. É branco. É branco. Olha. Ora a habana. Ui. Você não está a habanar? Sim. Tem um ovo cá dentro. É fêmea. Será que é que é que bebe? Que dá branco? Hum. Olha aí. Tem por dentro e lá assim. Bebe chazinho. É coisa que não gosto, que não apreciejo. É branco mesmo. Isso é tipo uma casquinha. Fazemos uma casca com uma bolacha e depois tem um recheio tipo mousse. Tipo ferrar a rocheio. Eu estou com desespero. Nunca fiz um vídeo com tanto chocolate. Vamos. Vamos a isso. Olha, eu vou dar um quarto. Eu vou dar um um. Laranja e baunilha. Esqueci-me de mostrar. Mostra lá. Mas eu vou mostrar. Diferente, por exemplo, de fantasy e tudo mais. O mol. Que vai variando as cores. Aqui cheira mesmo a laranja. Sim, sim, senhor. Será que é ali como aquela que cheira mais chocolate? E já acabou. Vamos ver. Se esta sobre a laranja, eu dou um 5 também. Vamos isso. Cheira a laranja. Cheira a laranja. Sabe a baunilha. Sabe uma baunilha porque tem um travozinho lá na laranja. Mas é tão suave. Mas depois também temos que entender que esta Coca-Cola tem os dois sabores. Então, mais o da Coca-Cola em si. Tem que sempre ter aquele sabor típico de Coca-Cola. E não podem subserir os três ao mesmo tempo, não é? Então, na mistura, o que é que vocês sentem? Cheira a laranja. Sabe a baunilha. E tem um fundinho, um travozinho muito ligeiro de laranja. Não é mau. Não. Também não posso dizer que seja muito bom. Se for para avaliar, se calhar dou aí um 4. Eu também dou um 4. Os escondurídeos do Miguel. Vocês estão a ver? É. Aqui estão os escondurídeos do Miguel. Ai, eu não estou. Eu sou um cubinho lá no marco. Pronto, ok. Já sabem que na descrição do vídeo nós vamos ter as nossas redes sociais. Nosso Facebook, nosso Instagram, para que nos possam acompanhar. Não se esqueçam o quê? De subscrever, de dar o like. Se vocês gostam de Coca-Cola, dão o like. Se vocês gostam de chocolates, dão o like. Se vocês gostam de batatas fritas, também. E se gostarem de nós. Também. Também. Se inscrevam e dê-me coisas boas, bonitas. E nós vemos-nos ao ano de Miguel. No próximo vídeo. É isso aí. Tchau. 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 Tchau.